Thiago José Use o YouTube modo escuro? Ah, mano Quem usa esse YouTube aqui é mais meu irmão, tá ligado? É mais meu irmão que usa Que onda é essa, meu irmão? Tá viajando Eita Puxi 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 Desculpa Calma Você é safado Safado é você, jogando Ficou isso por acaso Caralho Ele parece sabe quem? Rafael Chocolate, menino Só que o Rafael Chocolate é mais fortinho Caralho, bicho parece Rafael Chocolate Chocolate, mano Só que é mais magro Aí, ó Puta que pariu E faz pegadinha ainda Salve galera Como é que vocês estão? Cara, é irmão Certeza Que é irmão Estão começando o vídeo novo Aqui no canal Então é isso Já deixa o teu like Que se inscreva no canal Que é esse botão vermelho Que tem aqui Mas esses dois é parente Esses dois é parente Esses dois é parente Mano, até o modo de falar Eles é do mesmo estado Não tem como Da mesma cidade É irmão E me siga no Instagram Que é esse que está aparecendo aí na tela Arroba Thiago José Importante Porque quando o YouTube Não manda notificação pra você Eu tô avisando lá, hein E hoje é um vídeo de desafios Que é um vídeo que vocês gostam, hein Beijo é estranho Depois diz que pensava Que era teu amigo Meu Deus, desculpa Eu pensei que era meu amigo, o Carlos Tinha essa arrepiagem É porque ele trocava Fazia troca-troca Ele é assim que nem tu Meu Deus Meu Deus, que vergonha Meu Deus Mas tu quer não fazer troca-troca? O que é não? Oi? Nunca dei troca-troca Nunca dei troca-troca Nunca dei troca-troca Eu nunca dei troca-troca É o que? É o que? A cara do cara, minha Olha a cara do cara Esse aqui Esse aqui da Renuquive Esse aqui Ele não engana ninguém Ele não engana ninguém Eita Eu pensei que era Gustavo Que Gustavo? Hã? Que Gustavo Que fazia troca-troca comigo É o Fresca Tanto que eu parasse Parar, desculpa É o Fresca É o Fresca Será que esse toque Não dá ruim no YouTube Não? Eita Puxi 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 Desculpa Calma Eita porra Eu pensei que era meu amigo Claudio Eita peste Eu pensei que era Claudio Tô puto Oi? Vai lá, meu amigo Vai lá, meu irmão Vai lá, meu amigo Vai lá, meu amigo Vai lá, meu amigo Eu nunca fui pra troca-troca agora Eu nunca fui pra troca-troca agora A gente falta ensino Tu fica de quatro e eu É? É É É de quatro e você toma de mim? Ah, gostei 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 Mas tu se arrepiou Parece que tu gostou Eu não leio Desculpa Meu Deus Aonde? O velho ficou pensando Eu pensei que era Claudio É porque ele fica assim pra mim também Aí eu Perdão Meu Deus O velho olhou, pensou Esses velhos que brigou Matar um do nada, viu Essas porra andam armados As coroasinhas assim Não gostam muito de baitolagem, não Dizem que as pessoas são safadas Porque te roubou Quando elas perguntam o quê Você diz que roubou o seu coração E aí? Peraí, peraí Eu achei ele aqui Aê? Te achei, velho Até que enfim Te achei Você é safado Safado é você, João Me explicou isso por acaso Eita Te achei, velho A gente tá aí tirando foto aí pra pagar de blogueiro, né O que foi? Me achei, né Foi difícil, mas encontrei, né Você roubou, viu Eu não roubei? Você roubou meu coração Aqui se puxar mais um pouquinho Rola um sexo aqui Uma transa forte E quando é meio afeminado assim Eles gostam mais do negão Que tem a bichona Ó, gigante Aí ia pegar fácil Se eu quisesse Mas o Thiago José Ele tem cara também Que ele gosta também De liberar o papiro Você roubou Eu roubei o quê, jogador? Você roubou meu coração Não tá? Tá lá, tá lá, tá lá O cara lá Roubou meu coração E tá brabo ainda Aí é, mano Faz mudinho com pepino Vem, amigo Caralho, mano Essa porra não dá banão Trapinol do pepino dá banão Vou até pausar aqui Essa porra do pepino na calça não dá banão, mano Perigo da peste, mano O cara bota logo um pepino na calça dá banão Tamanho da rola do cranco Puta que pariu, mano Tu não tem nem contrato, então Mas aí é diretriz da comunidade, né Igual você tem contrato com o YouTube? Não tem Mesmo assim, meu canal foi excluído Camisa, berruda Uh, uh Ah, te pago 50 pra comer teu óleo Ah, te pago 50 pra comer teu óleo Aí é foda Caralho, eles botam trem muito escroto Tropes, bota o trem muito escroto Viada, apontada assim, ó Fica muito apontado, pô Tá doido Bota um trenzinho menor, cara aí Tem uma porra de uma rola desse tamanho Nem o John Vlogs tem uma rola desse tamanho O meu? Logo o meu O meu, logo o meu Oxe, esse veinho é da outra parte do vídeo Esse veinho tá em todos os vídeos É contratado da Globo Ah, 50 50 50 não dá não Só dá se for pelo menos uns mil Uns milzinhos dá Ah, malandro Não, 50 não dá não Beleza Ah, essa é muito cara de pau, viu 50 é foda 50 é pouco 50 tá barato Trova, não tem como liberar o canequinho por 50 50 é pouco 50 é quanto 50 é quanto não, véi Vale mais ou menos uns 300 É? Rota É, é 300 É, mas tem que fazer um carinho antes Porque no seco não vai não Não, também não Quero nada não Tem que ter mulher, mulher É Homem ainda não, bora É foda Ai, que pior Mas a mina Pode ir simbora Que é mulher pra ver não Vai pra lá Vai ser mulher, meu irmão Ai, caralho Vai dar, Sardinha Sim Por favor Vai, Sardinha Vai, Sardinha Vai, Sardinha Vai dar 50 Não, não, não Tô fora, tô fora Não, não, não Tô fora É, eu, pô, 50 sub Dá pra liberar aí, Guga 50 sub, pode mandar Paga 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 Eu, tu, tu Ah, ele quer pagar o outro Pra comer o outro Ah, não Ai, não Ele quer comer Quer dar, não Eu não pago 50 reais Pra comer um cu Desse furado da puta Nunca Ah, ah Tô de novo, meu irmão Ai Vai viajando Vai de fora Tome Tome Trezentos Desse tamanho Oxi Sem palavra Bestão, véi Falou que pelo menos Por trezentos O cara pagou os trezentos Ah, trezentos Não rola mais não É cu de leilão É quem pagar mais, é Libera logo esse cu Vai ser o de graça aí Quer, 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 Rodrigo Desse tamanho Rola, não rola Nenhum carinho Desse tamanho aí Mas ele ficou assim Assim, tá ligado Aí não rola não Não rola não Não rola não Não rola não Não, não, não Fazente não Fazente nem foda aí não Viado, o cara falou no chat, eu não acreditei. 557 mil pessoas assistindo o flow do Bolsonaro, Viado. Eu, me dá. Eu mudo. Eu vi agora, tá no YouTube. E aí, pai, beleza? Desculpa a brincadeira aí. Não, não, foi suave. Isso é uma pegadinha. Agora dá, né? Agora não, vi. Agora tá no verde. O cara filmando ali, tá vendo? Não tem nenhum problema não, né, pai? Não, não. Ei, pai, ei, pai. Chega aí. Chega aí, chega aí. Isso é uma pegadinha. Desculpa a brincadeira aí, que eu tenho um canal demorando no YouTube. Não tem problema não. Tranquilo. Perceber esse negócio grande é o pepino. E aí, meu rei. Desculpa a brincadeira aí, porra. Isso é uma pegadinha. Ei, tem nenhum problema com a brincadeira não, né? Pega a pegadinha. É pegadinha. É pegadinha do Silvio Santos. E aí, beleza, meu rei? Tem uma pegadinha já. Olha lá, o rapaz filmando ali. Essa desgraça é tudo que a voz do Gê sabe o quê. Não, não. É Tiago José lá o nome do... Perdão a brincadeira aí. É o Tiago José. Eu sou humorista, eu tenho um canal demorando no YouTube. Tem nenhum problema com a brincadeira não? Não, não. Tranquilo. Ei, meu rei. Isso é uma resenha. Eu tenho um canal demorando no YouTube lá. Não. Não tem nenhum problema com a brincadeira não? Desculpa aí, viu? Isso aqui é câmera escondida. É. Do Silvio Santos. E aí, meu rei? É pegadinha. É pegadinha. É pegadinha. Não, né, pai? Dá um chão pra quem mora lá. É pegadinha. Sim. É pegadinha. Pera aí. Pera aí que eu achei ele aqui. Pera aí. Daqui a pouco eu falo com o Tiago e eu achei ele aqui. Não. Eu achei, né, pai? Leilão. Leilão é o quê? Você é safado. E é? E é? Eu sei que você é do YouTube. E aí, meu rei, beleza? Faz isso tudo direto, cara. E eu tô gravando ali, mano. Tem nenhum problema com a brincadeira não, pai? Não, não, não. Tamo junto, pai. Obrigado. Eu sei que não é. É assim, às vezes a galera conhece, às vezes não dá certo. Mas é isso, hein? Tamo junto. Até a próxima. Falou!